Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o meu cabelo Que vocês estão perguntando muito o que eu fiz para ele crescer O que eu estou usando nele, o que está acontecendo Bom, eu resolvi resumir novamente a história do meu cabelo aqui para vocês Porque para quem está chegando agora, não sabe Mas eu vou até tirar esse colete para vocês verem ele real Porque com o colete ele tampa, né? Bom, o meu cabelo está na altura de baixo do... Bom, ele está aqui, estão vendo? E antes de tudo, de começar a falar o que eu estou usando nele e tal Eu vou falar para vocês que antes, há dois anos atrás Eu cortei o meu cabelo com gilete aqui Eu desfiei ele todo com gilete Eu estava com... não Eu não tinha nem um ano de namoro Revoltei e queria mudar nessas crises de TPM Só peguei gilete no meu cabelo Nisso, o meu cabelo ficou super ralo e com dificuldade de crescer Então, pelo amor de Deus, nunca, nunca, nunca Passa o sucesso desse cabelo, tá? Porque ele fica ralo e não cresce, gente Juro para vocês, eu sofri muito para o meu cabelo crescer Então, quando eu cansei de usar cabelo curto Eu não gosto de cabelo curto em mim Eu fico com muito cara de criança Muito, muito mesmo, porque eu sou pequena E eu já tenho cara infantil Com cabelo curto, eu ficava muito menininha E eu não gosto disso Um dia eu vou gostar, hoje eu não gosto tanto Então, há dois anos atrás Eu desenvolvi em mim aqui O shampoo bomba com o novinhar Ele estava bem no começo Não era tão estourado Que hoje já tem shampoo bomba Já tem creme bomba Já tem tudo bomba Ele era realmente caseiro E estourou muito, muito, muito no YouTube Então, eu usei ele durante um ano Um ano com pausa de... Eu pausei três meses Fazia três meses direto Pausava um mês Três meses direto, pausava um mês Três meses direto, pausava um mês Nisso, se eu tiver foto Eu vou deixar aqui para vocês Nisso, meu cabelo estava curtérrimo Que está a foto aqui que eu acho que eu tenho E depois de um ano, ele ficou assim Eu fiz projeto com vocês aqui com shampoo bomba Eu vou achar os links e vou deixar aqui para vocês Para o cabelo da gente crescer junto Depois de eu ter cortado o meu cabelo todo com dilete Eu fiz o tratamento do shampoo bomba E ele ficou assim depois de um ano Depois desse um ano, eu continuei com o shampoo bomba Só que eu não continuei o ano inteiro Eu continuei até três meses Porque eu estava com medo Porque eu estava ouvindo muito, muito Vou falar mal do Monovinhar Ele não deu nenhuma, nenhuma reação ruim Para o meu cabelo Muito pelo contrário Deu reação boíssimas Boíssimas, existe? Não sei Maravilhosas para o meu cabelo Ele deu reação maravilhosas para o meu cabelo Então eu fiquei completamente apaixonada Mas tudo que o cabelo acostuma Ele não demonstra mais resultado E eu tinha um ano já passando o Monovinh Fiquei só mais dois meses usando o Monovinh Depois disso, veio as receitas caseiras Sim, eu procurava muito receita caseira no meu cabelo E decidi mostrar para vocês também, né? Tanto que eu comecei a gravar para o canal E fez super sucesso Vocês me pedem até hoje Receitas caseiras E o que vem mantendo o meu cabelo forte Brilhoso Sedoso Macio Enfim É as receitas naturais Receitas caseiras Com coisas que você tem dentro de casa Com produtos vegetais Então, meus amores É isso Receita natural Hidratação Atrás de hidratação Ai, meu cabelo está precisando um pouco de nutrição Eu vou lá Procuro no Google É como fazer uma nutrição caseira Faço Se eu gostar Eu passo para vocês Então, o meu cabelo Que está mantendo ele assim É as receitas caseiras Sim, gente Claro que tem um produto Ou outro Que eu uso Que eu vou falar para vocês Que eu estou usando O Niraj Da... Eu não estou com ele aqui Está na bolsa E está no carro Eu estou com o produto da Niraj Que é... É... De também Que é coisas de coco para o cabelo Tem óleo de coco É... Creme com coco Shampoo com coco E o melhor O shampoo dessa linha É transparente E quando o shampoo é transparente Ele limpa ainda mais os seus fios Então, gente Eu estou tratando super, super bem do meu cabelo Eu acho que meu cabelo É o meu cartão de visita Sabe? Aquilo que vai primeiro Porque eu amo Amo o meu cabelo Cuidado o cabelo Eu me sinto bem Assim Então, o que está montando o meu cabelo Nessa forma Que vocês me perguntam Muito, muito, muito É a hidratação caseira Cuidados caseiros com o cabelo Outras dicas também Que eu venho usando muito Aliás, eu sempre usei Tá, gente Desde quando eu comecei a hidratar com carinho O meu cabelo Foi lavar ele na água gelada Não gelada Fria, né? Vou ser melhor com vocês Água fria Quando está muito calor Eu lavo na mangueira Amo lavar na mangueira Amo E quando está frio Que é o que a gente está passando Eu lavo ele de manhã Não de manhã Na hora que eu acordo Porque também fico com frio De tardezinha, sabe? Durante o dia Na água morna Não totalmente fria Porque a gente morre de frio De porteminha ali, né? Então eu lavo na água morna Então isso é muito saudável Para o cabelo Muito, muito mesmo Outra coisa que eu venho fazendo Muito Para desenvolver no crescimento É usar o óleo de rícino Tá? Ele é muito baratinho Ele é um laxante Na farmácia E meus amigos falam Você não tem orgulho de comprar isso Na farmácia Eles vão pensar que você está o quê? Trancada Eu falo não Gente, toda vez que eu vou comprar Alguma coisa estranha E o pessoal vai para mim O que você quer com isso? Eu falo Eu tenho um canal E ele é muito bom para o cabelo Eu quero mostrar para minhas seguidoras Aí eles falam Ah, tá Porque eles não pensam Que outras coisas, né? Então sempre que eu vou comprar Eu explico para que eu vou fazer com aquilo Não é dar conta deles Mas eu não quero ficar passando como louca Aí eu vou e explico para que isso significa Então Eu estou passando o óleo de rícino Se eu lavo meu cabelo Eu cuido dele Hidrato, hidrato mesmo Toda sexta-feira Da semana Lógico, né? Toda sexta-feira Então Na quinta-feira À noite Eu lambuzo a minha raiz De óleo de rícino Mas gris vai ficar oleoso Não, desculpa Mas gris vai ficar oleoso Não, gente Não fica oleoso Vai por mim Não fica mesmo oleoso Por quê? Porque no outro dia Você vai lavar com shampoo E de preferência Shampoo neutro Shampoo transparente Que ele limpa Melhor os seus fios Então para o crescimento Eu estou fazendo isso Não estou fazendo nada de especial Shampoo bomba Monovin Nada A única coisa que eu estou usando É o óleo de rícino Uma noite Antes de eu lavar o cabelo Então eu passo Quinta-feira Antes de dormir O óleo de rícino E na sexta-feira Eu lavo de tarde E cuido do meu cabelo Naturalmente E a corde O que você está fazendo Com essa cor Que está maravilhosa Não está, né? Vocês conseguem ver Na câmera Porque eu não estou Na luz do sol Estou na luz artificial A luz artificial Não demonstra tanto A minha raiz Mas a minha raiz Está totalmente castanha Por quê? Tem acho que dois meses Que eu não pinto o cabelo Eu vou pintar agora em junho Que é a minha cor Preto azulado Da Maxton Vou deixar uma fotinha Aqui para vocês É a morena elegante Que é uma morena maravilhosa Acho que não mudou a caixinha Mas é a morena elegante E é preto azulado 1.7 Tá? Da Maxton A Maxton É uma tinta super baratinha Ela é muito barata E muito boa Foi a menina Que mexeu no meu cabelo Que me recomendou Usar a Maxton E alguns cabelereiros Que eu também conheço Usam a Maxton Como um treinamento profissional Para pintar a cabeça O cabelo O cabelo da pessoa Profissionalmente Então a tinta que eu uso É Maxton Preto azulado E o que que eu faço? Eu tenho aquele segredinho Do pigmento verde Porque Toda vez que eu pintava O meu cabelo Ele ficava com reflexos vermelhos Muitas meninas comentaram No vídeo que eu vou deixar Aqui passando para vocês Como que eu tirei Os reflexos vermelhos Do meu cabelo Muitas meninas falavam Dream meu cabelo Eu pinto o pinto de preto Quando eu vou no sol Tá aquela coisa vermelha Pelo amor de Deus Não aguento mais Gente Pigmento verde Para cancelar a cor vermelha Do cabelo Mas isso você não consegue Fazer em casa Se você consegue Você me conta aqui Porque eu não consigo não Isso é feito em salão Pela profissional Porque ela conhece o pigmento A quantidade de pigmento Que vai colocar no seu cabelo Você sai com o cabelo Como uma árvore Então ela conhece o pigmento A quantidade Tudo direitinho Então eu não recomendo Você fazer isso dentro de casa Tá Então para você Com o cabelo super 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 preto É legal você tirar A pigmentação vermelha Do seu cabelo Porque dependendo Da cor do seu cabelo Ou da cor que você Tingiu o cabelo antes Tem um pouquinho De pigmento vermelho Então na hora que você Passa o preto Esses vermelhos Refletem Então é bem chato Eu amo meu cabelo super preto E quando eu saio Eu fico perguntando Meu namorado assim Tá com o refleto vermelho? Porque eu não quero Aí eu já fico neurótica Então é isso É o pigmento E a tinta O que eu faço? Eu pinto meu cabelo todo Todo igual o Engin Agora eu vou pintar ele todo Eu uso duas caixinhas Para o comprimento do meu cabelo Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Onde meu cabelo está batendo direitinho Então para o comprimento do meu cabelo Eu uso duas caixinhas Quando eu faço nele todo Aí passa uma semana Não, uma semana Um mês Passa um mês Ele não desbota A raiz cresce O bom do pigmento verde Pelo menos no meu cabelo Ele não deixou o preto ficar desbotando Então Então como não desbota Passa um mês A raiz cresce Aí fica por exemplo aquela coisa Castanha Que meu cabelo é um castanho claríssimo Ele é muito claro O castanho dele Então eu vou E retoco só a raiz Só a raiz E nas pontas Eu passo o restante Que sobrou Na bandejinha Porque eu uso uma tinta Para retocar a raiz E o que sobrar Eu passo nas pontas Com a mão mesmo Massageando Por quê? Porque as pontas Já estão extremamente Com o pigmento preto azulado Então não tem necessidade De eu ficar passando Nas pontas A necessidade que eu tenho É de retocar a raiz E ficar no mesmo tom das pontas Então passa um mês A raiz cresce Eu retoco a raiz Bom gente Eu acho que eu falei tudo O que está acontecendo Com o meu cabelo agora A hidratação As coisas caseiras Para ele estar com esse brilho E com essa cor também Agora vamos ao comprimento Que vocês me perguntam muito Bom Nas fontes que vocês estão me perguntando Sobre o comprimento do meu cabelo Que por exemplo é essa Eu estou usando o Aplique O Aplique da Resistible Me Que é 100% humano E as vezes eu uso ele Para dar um pouquinho de comprimento E também volume Porque o meu cabelo Não tem tanto volume Como vocês podem perceber Então as vezes eu uso ele Para dar um pouquinho de comprimento E de volume Eu vou para outro ambiente Para vocês verem melhor Onde o meu cabelo está batendo Porque é melhor de distância Para vocês verem realmente Então foi isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De saber o que está acontecendo Com o meu cabelo ultimamente Eu estou usando ele assim Um pouco liso Espelhado Porque eu estou amando Gente Meu cabelo escorridão Eu acho que fica Sei lá Mais chique E tem vezes que eu também uso Babyliss Mas aí vai intercalando Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma outra dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou falar para vocês Todos os vídeos Que eu citei aqui no vídeo Eu vou deixar linkado Aqui para vocês Que é bem interessante também Então é isso Se você gostou Deixe meu famoso like Que isso me ajuda demais Na divulgação do canal E também para saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo E também se você é nova Seja muito, muito bem-vinda Se inscreva aqui no canal Estamos no 30 do dia 30 vídeos aí para vocês E me acompanha também Nas redes sociais Tá bom? Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau